Nós estamos acompanhando agora o trabalho dos policiais militares do Distrito Federal e também de Goiás, que estão fazendo um ponto de bloqueio aqui na BR-070. Eles estão verificando, parando os carros para ver se Lázaro está fugindo em direção à Brasília. Todo carro que vem lá de Cocauzinho, nós estamos aproximadamente 34 quilômetros da cidade, todos os carros que passam por aqui são parados. E muitas famílias estão fugindo ali da área rural de Cocauzinho porque estão com medo. A gente está morrendo de medo, aí fui buscar minha nora e meu neto. Meu filho está vindo aí atrás de moto, aí é meu cunhado que está vindo com os outros. Buscar todo mundo, está todo mundo com medo, aí para baixo. Brunoso, nós estamos em Cocauzinho de Goiás, 105 quilômetros de Brasília. Nossa equipe veio acompanhar de perto o trabalho das polícias do Distrito Federal e de Goiás, que estão trabalhando incansavelmente para tentar localizar Lázaro Barbosa. Esse criminoso que por onde passa deixa rastros. Só neste sábado foram mais quatro vítimas. A cidade está vazia. Os moradores estão morrendo de medo desde que chegou a informação de que Lázaro Ramos Barbosa estava na cidade cometendo crimes. Foi por volta de duas horas da tarde que foi feita a primeira vítima. Ele entrou na área rural em uma fazenda e fez o caseiro refém. Segundo informações da polícia, ele obrigou esse caseiro a fazer comida para ele e também a fumar maconha junto com ele. Ele passou mais ou menos umas quatro, cinco horas nessa chácara fazendo esse caseiro refém. No momento em que decidiu ir embora por volta das sete horas da noite, ele obrigou o caseiro a tirar toda a roupa e foi para a chácara vizinha. Lá já chegou atirando, baleando três homens. Dois estão em estado grave. O terceiro recebeu atendimento aqui no hospital de Cocalzinho e depois foi para Brasília. Segundo essa vítima que foi atendida aqui no hospital de Cocalzinho, ele estava na casa dos amigos conversando quando Lázaro já teria chegado, atirando contra eles. De lá, ele levou duas armas, uma pistola 380 e também uma pistola calibre 22, além de munições. Pouco tempo depois, veio a informação de que ele teria ido até uma outra chácara e ateado fogo na casa. A polícia também está tentando localizar um dos caseiros que está desaparecido. A polícia também descobriu uma outra chácara que estava abandonada porque os moradores já tinham a informação de que Lázaro estava na região e decidiram abandonar o local. Essa chácara, segundo o caseiro, ele fechou todas as portas e no outro dia ele foi até lá e a janela, uma das janelas estava aberta. Com medo, ele não se aproximou. Quando a polícia chegou nessa chácara, não tinha mais ninguém. Dá um jeito de pegar logo esse homem porque ninguém está vivendo mais, não. Pois é, ninguém está vivendo mais. A orientação da própria polícia para os moradores da região onde tem as chácaras aqui, em Colcauzinho de Goiás, é que todos deixem suas casas e que vão para um local seguro. A polícia trabalha incessantemente para tentar localizar Lázaro e acabar de uma vez por todas essa história com ele preso. DF Alerta falou. Tá falado. Cursosalinista E depois, ficando em Morreira E depois, ficando na descrição. 11am E depois, ficando em Força de Pablo E depois, ficando em têm letras de Pattues E depois, fando em braccais